Então vamos lá, gente, eu tô aqui com o Kito do NR Intercâmbios, aquela reuniãozinha que a gente prometeu fazer via vídeo pra vocês, passar as informações de embarque, então passando a palavra pro Kito. Prazer, talvez alguns me conheçam pelo telefone, mas nenhum ao vivo. Eu vou passar pra vocês algumas coisas básicas sobre a viagem. Todos devem saber que a gente tá voando com a Emirates, então a primeira coisa fundamental da gente saber, a gente viaja no dia 2, que é quinta-feira, a gente sai a 1h25 da manhã, é o horário do voo. Eu vou estar no aeroporto pra encontrar vocês junto com uma outra pessoa de staff do NR Intercâmbio, a gente vai estar lá na quarta-feira, que é dia 1º de agosto, a partir das 22h. Então 22h15 é o horário que a gente tá combinando com o ponto de encontro, é o horário pra se encontrar no ponto de encontro, que é lá no Terminal 2, Asadê, que é onde fica a Emirates. A gente vai estar lá pra qualquer eventualidade. Se alguém precisar falar com a Emirates, se alguma das informações que eu passar não for suficiente, o telefone da Emirates lá de Guarulhos é 011-2445-2397. Então fica também essa informação. De coisas importantes, vocês vão estar fazendo um voo internacional. Alguns de vocês vão estar vindo de um voo nacional. Para os voos internacionais, a mala que vocês podem levar são duas malas que vocês podem despachar de até 32kg. Existe uma dica que eu dou que é sempre levar a mala mais leve do que 32kg, porque por um milagre ela sempre volta mais pesada. Então evita levar essa mala muito pesada. Vocês vão sempre comprar um souvenir, alguma coisa, alguma lembrancinha. Isso vai estar na mala. Às vezes são coisas pesadas. Então você não poder voltar com no máximo duas malas de 32kg para os trechos internacionais. Quem comprou trecho nacional tem que verificar qual é a disponibilidade de bagagem desse trecho nacional. Muitas vezes são duas malas de até 24kg. Às vezes até um pouco menos do que isso. E a mala de mão para todo mundo, a regra é a mesma. Mudou. Antigamente o trecho internacional possibilitava você levar malas de até 8, 10kg. Essa semana a gente recebeu um e-mail de que está sendo unificado e a mala é até 5kg a mala de mão. Algumas companhias aéreas ainda aceitam exceções, mas teoricamente essa é a nova regra. Para voos internacionais partindo do Brasil, o limite máximo da mala de mão é de 5kg. O que é essa mala de mão? Bom, você pode levar uma mala de rodinha ou você pode levar uma mochila. Mulheres que têm uma bolsa pequena ou homens que estão levando uma mochila mais uma bolsa com um laptop, isso é possível. Você pode levar esse segundo volume, desde que seja um volume pequeno. Normalmente eles consideram o volume grande como sendo o volume e uma bolsa pequena ou uma malinha de laptop como um segundo volume que é autorizado porque não vai fazer nenhuma grande diferença. Então nada de levar uma malinha de rodinha e mais uma bolsa gigante. Não, uma mochila e mais uma mala de rodinha ou uma mala de rodinha e mais uma bolsa, aquelas bolsas completas de mulher, não. Isso eles vão encrencar. Eles vão pedir para despachar e vão cobrar excesso de bagagem. Exatamente. E isso pode acontecer também de lá para cá. Principalmente de lá para cá. Eles são super rigorosos, eles têm uma balança. Na hora que você está entrando no gate de embarque, eles pesam a sua bagagem de mão. Não, eu tive que despachar um monte de coisa quando eu estava voltando da China por conta disso. Às vezes você vai e no Brasil a coisa é um pouco mais tranquila e na volta de lá para cá eles acabam encrencando com isso. Então é uma dica que eu dou. Outra coisa importante, na hora que você for fazer a bagagem de mão, não lembrar, não tem nenhum objeto cortante, nenhum, canivete direito nenhum, tesourinha de unha, essas coisas evitar ao máximo, porque eles podem confiscar e costumam acontecer. E líquidos, vocês podem levar um limite de 100ml e tem que estar sempre fechado dentro de um saquinho ziplock. Então, não... Ah, mas é perfume, tem que ser alguma coisinha pequena, que você consiga colocar dentro de um saquinho ziplock e evitar ao máximo levar. Se você usa lente de contato, a dica que eu dou é não viaja com a lente, porque a viagem é longa, a lente vai ressecar por causa do ar-condicionado. Às vezes você fala, mas eu vou levar o líquido da lente de contato. Se você tem um óculos, viaja com o óculos, é mais garantido e mais confortável até do que viajar com a lente de contato. Lembrar também que a gente está fazendo a viagem internacional, então temos um documento obrigatório chamado passaporte. Às vezes você vai vindo o trecho nacional e esquece o passaporte, embarca com o RG, então não façam isso, estejam com o passaporte e certifiquem-se também de que vocês estão com a carteirinha internacional de vacinação com a vacina de febre amarela. Isso é uma coisa que é exigido na viagem. Se você não tem a vacina, você está atrasado, você já deveria ter essa vacina de febre amarela. São 10 dias. São 10 dias antes da viagem. Se você tem a vacina de febre amarela, mas não tem ainda a carteirinha internacional de vacinação, é só você ir em um dos escritórios da Anvisa que tem nos aeroportos e você fazer essa troca. A gente sugere não deixar para fazer isso na data da viagem. A gente vai estar no aeroporto tarde da noite, pouca gente da Anvisa vai estar trabalhando, às vezes eles estão enrolados com um despacho de animal ou coisa que é muito mais complicada, eles não conseguem dar a devida atenção. Então tentar estar com isso antecipadamente é uma coisa que vale a pena, até para ter menos estresse na data da viagem. Tá, uma pergunta que me surgiu agora, Kito. O que precisa declarar na Receita Federal de computador? Eles pedem para não despachar o computador com a bagagem. Eles pedem sempre para a gente levar na bagagem de mão. Máquina fotográfica, eu acho que é só acima de 15 megapixels. Isso, acima de 10 megapixels eles já começam a encrencar na volta. Mas teoricamente, se você tiver uma única máquina fotográfica, um único aparelho celular, eles não vão encrencar com isso. O computador é necessário. O computador, você não declara mais nada. Não? Não. Ou ele é comprado no Brasil e você tem nota fiscal, ou ele tem made in Brasil, porque ele é fabricado no Brasil. Qualquer coisa que não é comprada no Brasil, ou não é fabricada no Brasil, teoricamente você vai ter que provar que ele é antigo, que você já tem ele há algum tempo, que ele foi usado, mas pode ser questionado na volta. Não existe mais declarar nada para levar. Tá. Se você vai comprar uma máquina fotográfica na viagem, não leve uma máquina fotográfica, porque você vai comprar uma lá. Voltar com duas máquinas fotográficas... Vai ser estranho. É, porque eles autorizam uma máquina fotográfica. Tá. Se você vai comprar uma máquina fotográfica profissional, aquela reflex, aquela DSLR, para quem gosta de máquina fotográfica sabe do que eu estou falando, eles vão eventualmente pegar uma tabela e vão querer... Ver o valor. Ver o valor dessas máquinas fotográficas. Então, por exemplo, eu que tenho máquina fotográfica profissional, sempre que eu viajo, o que eu fiz? Eu tenho um vídeo que se chama Polícia Federal, que eu filmei na minha casa, no Brasil, com todos os meus objetos, e falo, olha, isso aqui é meu. Então, se a Polícia Federal me parar, eu pego e mostro para eles, falo, olha, isso aqui é um vídeo, deu na minha casa, com os meus equipamentos, isso eu levei para a viagem, eu não podia registrar, era a única forma que eu tinha de documentar que isso já era meu e estava comigo. Eu nunca precisei usar, mas amigos meus já usaram isso e a polícia, na hora que viu, liberou, porque foi a única prova que ele tinha. Porque a gente vai estar indo para a China e a China é um dos destinos de onde o pessoal vem com mais coisa. Então, eles são especialmente atentos na alfândega, na volta, eles abrem mala mesmo. Então, é legal, essa ideia do vídeo eu acho que é bacana, dá para gravar com o celular. Se você vai levar alguma coisa, você já tem uma máquina de mais valor, então você pode, de alguma maneira, tentar registrar, para caso a polícia te pare e você fale, olha, eu tenho aqui um registro de que isso... Pega o jornal do dia, mostra a data... Bom, seguindo com as coisas importantes para vocês, tem algumas dicas legais. Primeiro, lá a voltagem é 220. A gente teve a informação de que a maioria das tomadas na China, ela já está preparada para receber tomadas que nós usamos aqui no Brasil. Por tomadas que nós usamos no Brasil, entenda principalmente aquela dois pilos... A dupla, não é a nova. É a dupla. A dupla ou a de pauzinho, né? Macho e fêmea, né? Isso. A nova tomada brasileira, ela não funciona. Vai precisar de adaptador. Aí você vai precisar de um adaptador para a tomada chinesa, que é uma tomada diferente, que eu sei que a Flávia já mostrou em um vídeo para vocês. Existem esses adaptadores, até adaptadores universais, que vocês podem adquirir no aeroporto, até melhor eventualmente adquirir lá do que aqui no Brasil, que vai custar muito mais barato um adaptador na China. Isso não vai ser problema não, gente. Isso não esquenta em a cabeça. Só saber que se você está levando um equipamento que não é bivolt e ele for só 110, ele possivelmente vai queimar, porque lá a voltagem é 220. Tem um telefone que a Embratel disponibiliza, que se chama Brasil Direto. O número é 108-550-108-550. E esse é um telefone que a Embratel disponibiliza para vocês fazerem ligações da China para o Brasil. Então, se vocês precisarem ligar para casa, obviamente isso vai ser cobrado, vai ter as tarifas da Embratel. Mas se você precisar ligar da China para o Brasil, esse é um número que está no site da Embratel, que vocês até podem acessar. Se vocês quiserem a dica, esse serviço chama Brasil Direto. Existem números de todos os países do mundo para serem telefonados e acessados para você falar com o Brasil. e esse número 108-550 é o número da China para cá, para o Brasil. Outra coisa que tem bastante gente perguntando, e agora vamos para cá, eu estou com um e-ticket, que é da viagem, os detalhes da viagem que vocês vão fazer. A gente já falou o horário de saída, mas não custa repetir. A gente vai estar saindo no dia 2 de agosto a 1h25 da manhã. Então, a gente se encontra no dia 1. Muita atenção a isso. A gente vai se encontrar no dia 1, às 10 horas da noite, mais ou menos, no aeroporto. De novo, só para lembrar, Terminal 2, Asa D, na frente do check-in da Emirates. Super fácil de encontrar. A gente vai estar lá, pessoal do NR Intercâmbio. Usando a camiseta da China. A camiseta da China, que vocês vão receber. Ficou bem legal. E o voo de ida, ele tem 14 horas aproximadamente. O voo até São Paulo-Dubai, ou Dubai-São Paulo, aproximadamente 14 horas. Muda um pouco a ida e a volta, por conta de vento e algumas outras coisinhas mais, que eu não sou expert em aeronáutica, mas eu sei que mudam um pouco. Condições atmosféricas. Mas, chegando lá em Dubai, vocês vão ter uma escala de aproximadamente 4 horas. Que é uma escala bastante tranquila. Dá tempo para, se existir algum pequeno atraso, a gente não ter que estressar. E aí, vocês têm um outro trecho de aproximadamente 8 horas. Na verdade, se eu não me engano, na ida é 7 horas e 40, na volta 8 horas e 40, esse trecho Dubai-China. E aí, vocês chegando lá, a gente já vai ter uma pessoa que vai acompanhar vocês, que é a Lili, que vocês vão conhecer, que é a intérprete que vai estar acompanhando o grupo, que vai estar esperando por vocês no aeroporto. Conhece a Flávia há muito tempo. Vai ter o nosso ônibus lá, esperando pela gente. Eu acho importante falar, gente, o seguinte, chegando em Xangai, é importante a gente se manter junto. Porque a gente se empolga, o aeroporto é lindo, quer parar em tudo quanto é lojinha. Mas, assim, é importante a gente se manter junto para passar pela imigração junto. Eles gostam de ver estrangeiros como se fosse um rebanho, todo mundo juntinho. Então, vamos manter aí a coesão do grupo. Depois a gente discute, se é legal, a gente está usando a camiseta na volta, a gente faz uma votação, vê o que vocês preferem. E aí, chegando lá, ele vai estar esperando a gente com ônibus e aí a gente vai para o hotel. E aí estamos todos unidos e seguros. Na China. Eu vou estar no aeroporto para desejar uma boa viagem, mas eu já desejo, porque a viagem para mim já começou. Eu acho que curtir, arrumar a mala, se preparar, entrar no Google, para mim já é a viagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente por info, info, arroba, nrintercambio.com.br. Pode falar também com a Flávia e a gente vai tentar tirar todas as dúvidas antes da viagem, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. É. Só mais um lembrete, gente, se tiver mais algum vegetariano que queira pedir a refeição vegetariana no trecho internacional da Emirates, você é só mandar um e-mail para daniela.com.br que ela vai fazer essa solicitação para todo mundo. Eu já tinha feito a solicitação para mim, para o Claudio e para a Karen. Eu sei que tiveram mais três pessoas que pediram essa refeição vegetariana. Então, se tiver mais alguém com esse interesse, manda um e-mail para a Dani que ela quebra esse galho para a gente e faz a solicitação. Como o nosso check-in é no dia 1º de agosto, a viagem é dia 2, mas o check-in é dia 1º, a gente precisa ainda em julho, até o último dia de julho, 31 de julho, receber essa solicitação. que a gente precisa de 24 horas para fazer a solicitação. Perfeito. E, gente, assim, anotem o meu telefone, é 11-8089-2889 e aí qualquer problema lá no aeroporto, vocês me liguem. O pessoal que é de fora vai chegar, vai ser fácil da gente se encontrar também. Fiquem esperando a gente quando vocês perceberem que está chegando a hora do nosso embarque pessoal de São Paulo. O pessoal que vem do Sul fica pertinho de onde a gente entra para a gente já se encontrar todo mundo e ficar todo mundo junto. Ok? É isso, pessoal. Até mais. Beijo.